O que você está tomando fresco aí? Aqui a Rosa está falando com o búfalo. A Rosa vai tirar leite do búfalo depois, da búfala. Ali está a jubiara, o recém-nascido, e o Japão. Que coisa! Tudo búfalo de qualidade. Tudo búfalo de raça, búfalo leiteiro. O seu caro está com a média de 55 búfalas lactantes dando leite. É 55 búfalas dando leite, não é? Com a média de quantos litros ele está produzindo? 400 litros, né? 400 ou 500? 500? É, 300. Vou lembrar que você está dentro ou não? Ah, é verdade. É, tem tudo ou assim? É, tem tudo ou assim? Gabriel, é 500 litros que ele está tirando? Agora está com quase 500 litros. Quase 500 litros? Então está a média de 55 búfalas? Isso, está com a média de 55 búfalas. É, está com a média de 9 litros por búfalo. É, 9, 10 litros por búfalas que está. E aqui já tem búfalo até com 22 quilos. 23 quilos. Com 23 quilos? Nossa! É o que mais deu leite. Essa é uma surpreendência. É uma surpreendência. É que na região eu nunca vi falar. Não. E essa ração que vocês põe para eles e qual que é? Então, a verdade é que nós estamos usando o aparelho fubá, soja e milho. Fubá, soja e milho. É, fubá na verdade é fubá e soja na verdade. Aí dá um pouquinho de leite também para eles? Sim, eles mandam lá na Hora de Ordem. Aí deixa um pouquinho para eles? Deixa um pouquinho de leite para eles. Eles estão muito bonitos, bem tratados, pelo brilhoso. Bem cuidados mesmo. Então ele tem um total de toros dando leite, sem dar leite você tem um total de quantos? Sem dar leite capaz de umas 100, 100 búfos. Uma 100 cabeça de búfos? 100 cabeça. Bastante no Rio de Janeiro para Paris. Touro macho e não deixa nenhum não? Touro macho não, porque dá até briga, né? E também... Mas se causa a inseminação falhar? Ah, sim. Tem um touro lá. Mas se de outra propriedade não me dá muito. Ah, fica para lá, né? Para lá. Aqui aliás, é produto daquele boi. Ah, e esse boi também é inteiro, não é? Não, ele é castrado. É castrado, né? E eles brigam os dois cargões. Ah, eles brigam? E dá briga feia, né? Dá briga feia. É um cargão não, cara. Deixa eu filmar ele, que eu não tinha visto. Deixa eu mostrar esse boi aqui. Para vocês aqui. Olha aqui um búfalo. Qual a idade dele, Gabriel? Ele tem oito anos. Oito anos? Ele tem 24 anos, deu a conta. Ele tem o quarto animal nascido aqui. É esse que é o de montaria, né? Esse que é o de montaria. E quanto tempo bebe um búfalo? Mais de 20 anos de idade. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Aqui tem uma búfala, o nome dela é Estrela, tem 20 anos de idade e está dando leite. E está dando leite ainda? Está dando leite. E não diminuiu ainda? O leite já está normal? Ela agora está em uma ordenha só. Uma ordenha só. Acabou de diminuir um pouco, mas ela já está freio e vai parir ano que vem e está dando meio de novo. E quantas criam a búfala? Chega a dar durante a vida inteira dela? Umas 15 criam ou mais. Umas 15 criam? Aí começa a parir com quantos anos? Com uns 3 anos? Aqui elas são bem tratadas, porque tudo isso é bem mais precoce. Fica bem mais precoce. Aqui tem com 10 anos a idade de estar em criança. Com 2 anos? Com 2 anos. Nossa, bem precoce mesmo que a média geralmente é 3 anos, né? Exato. É por causa do tratamento, né? É por causa do tratamento. Passagem, manejo, alimentação. Hoje faltou energia e aí está no gerador. Acabou energia. Acabou energia. Pérolas da Serra. Fazenda de criação de burros e de queixos premiados. Fazenda Pérolas da Serra. Coopertar o seu carne e família. Aqui é o prêmio que é maior. Olha a premiação. O que é que diz? Seu carne e família aqui. Queijo de burro. O que é que diz? O que é que diz? O que é que diz? Queijo de burro. Queijo de burro. Olá. Oi, tudo bom? Queijo de burro. Oi, tudo bem em você? Oi. Tudo bem em você? Eu vou fazer um pedinho. Tinha de burro. Vai, se fora, né? E aí a gente vai experimentar aqui o frio de búfala. Alguém quer experimentar o leite? Quer, Gabriel. Gabriel, o que você está comendo para experimentar esse? Esse frio é uma delícia. É muito suave. Só que aqui é a mussarela de búfala? Então, aqui tem vários frios, né? Esse é o tipo de frio. Aqui é o parmesão, maturado nos filos. Essa é a mussarela em formato de trança, temperada com azeite oregano. Essa é uma trança sem temperos. Aqui é uma meia cura, então, de minhas curas. É uma maturada também no frio. Se eu experimento aí, eu posso utilizar. Agora a gente vai experimentar aqui o quê? Uma fazenda Piedras da Serra. Esse aqui é o Carlos. A esposa dele também está me retendo aqui. . 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 Aquele leite de búfala que tem, deixa eu filmar, queijo de búfala, pérolas da serra, produto de búfala da mantequia, 58% a mais de cálcio, 47% a mais de fósforo, 13% a mais de proteína e 53% a menos de colesterol, queijo de altíssima qualidade. Música 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 É muito leve, tá? É muito leve, tá? Quem come? Normalmente as pessoas se sentem preocupadas com a saúde. É. Com baixo colesterol. É muito leve, né? Tanto o leite e o mucarela. A gente vai e não vai com leite. Não. Não, não, não. Isso aqui é uma delícia. A gente tem até vontade de vender, tá? Posterizados, 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 tá? Ah, não. O leite vocês não fazem a venda? Não. Qual o que? Não importa não. Ah, sei. Mas tem pra prevenção. O senhor tem a intenção de aumentar mais a quantidade das burras? Não. O nosso limitante é a terra, né? Porque a gente não tem muita terra. Então, hoje o objetivo maior, né? A gente é de aumentar a quantidade redonda e aumentar cada vez mais a produção delas. Então, pra isso a gente faz sempre um melhoramento genético. A gente busca sempre aumentar a produção pública. Ah, pra ter menos? É. Pra ter certa quantidade, mas produzindo mais, né? Em vez de quantidade, qualidade, né? Qualidade. E por isso que a gente insemina, a gente cria muito uma criada de burras. Fazendo sempre um sentido de a gente fazer com que elas aumentem. Melhorar a genética cada vez mais. Fazendo sempre uma seleção. Tudo? O quê? Gostou? Gostou. Não sei. A esposa é muito gostosa. Tudo bem. A senhora é esposa do... A senhora também ajuda, Inácio? Ajuda, ajuda mais a perto, a administrativa, pedidos, nota. Os filhos da senhora são veterinários também? São veterinários. Todos dois? Todos dois. Eles ajudam aqui do Paquete também? É, graças a Deus. É familiar. É bom que trabalha em família. O povo elogia muito vocês na internet. É, ótimo. Parabéns. É, que a gente pesquisou lá, nós falamos muito bem disso. Do filho também, agora que é uma família que trabalha unido. E recebe o pessoal muito bem. O pessoal é o nosso... Eu ouvi demais na internet. Vamos conhecer o pessoal aqui. É, a gente repara de entrevistas, a gente fez atendimento. Então foi através da internet mesmo. O madrê nem tá fazendo o que está aqui. É, nós passamos recentes de uma vez. Porque a gente anda pra roça, assim, fazendo filmes, vídeos rurais, sabe? Aí, a gente pesquisou. Sabe, a gente lá em Varginha, no lugar que chama Recanto Bar, né? Só que lá, não tá funcionando mais. Não tá funcionando mais. Aí, nós tá procurando aqui. Pra cá não tem, só tem uma em São Paulo. Parece ali pra lá de cruzinha. Tem uma fazenda que tem leite também. Agora, não sei se é orgânica, é pouca, é muito pouquíssima que tem. Aí, nós pesquisamos, falei, vamos ligar lá, pô. Foi o carro pra viar aqui no Vigô. Foi a senhora que passou mensagem, né? A senhora que atenderam, né? A mensagem, sabe, passou pra mim. Foi o carro do telefone do meu estado. Foi. Aí, tinha um cafezinho. Só um cafezinho, gente. Só pegar ali, ó. Se quiser. Não, não é o carro aqui, ó. É, vocês caras? Não, não. Não, não. Você gostou que meus paurentes, né? Senhora, é. É, é. É, é. É por aqui o único que produz o queijo de búfalo, o queijo de búfalo que eu sei, é aqui da fazenda. É, na região ex. É, na região ex. É, fora daqui eu acho que só em Varginho. Se não me engano, aqui do lado, eu acho que não sei aqui. O Varginho veio muito bem, mas aí está ali mesmo que eu estou falando. Ela tem um lugar chamado Recampos do bairro, há seis anos atrás, eu vi na internet, estava funcionando. Nós ligamos para lá, aí prendeu lá em Passos, né? Tinha um trocado de número e não bateu, era o outro proprietário que estava... Os dois são filhos? Não, eles eram do meu lado dela. Ela é minha filha. A gente tem duas filhas, tem essa aí e a outra que mora lá em Monte Santo de Minas. Ela já é casada já. Fica muito bom. O que é bom? É. É. Óu, que delícia, ela adora, o galano? Ali, para refrescar pelo calor, né? É. é tipo uma proteção para refrescar um pouco aqui é o município de Itamontes aqui é o município de Itamontes aqui é o município de Itamontes tem entrada aqui, sobe aqui no bairro está aqui no céu É o Minas� Cuba você é善وت a caminho social aqui é o Minas fleeing da terra já então ali o carro com uma pedra muito alta Você você fez sérgio acabei de pensar Essa pedra esta muito alta 基本amente architectural este grande uh Aqui é a estrada melhor, para dar uma volta a tudo bem, né? Essa é grande e está melhor na palpação. Com a palpação, vamos a pensar que está a estrada aqui. E depois da semana, graça, que bom, fica um bumbum, espero que está bom. Está aqui. Queijo! Amorinha! Amorinha! Esse queijo aqui é muito gostoso. Nossa, esse é... Eu estava curado aqui três vezes. Ele tem cinco, fica muito bom. Quem experimenta esse queijo, ele não é certo. Muito bem feito. Quem é o queijão do senhor? Não, mas vamos passar lá. Vamos lá? Vamos. Obrigado senhor, por falar com você. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você aqui. Eu vou falar com você. Estou assim. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Aqui está o sila onde há puros queixos. Aqui está o sila onde há puros queixos. Aqui está o sila onde há puros queixos. Essas búfalas mochas, eu já estou comprando mochas. É isso que o rapaz falou, que a beleza dela fica também na parte do chifre. Então essa fazenda de frente também foi da família do senhor? Tudo aqui, tudo aqui, tudo. E a terra boa. Terrenário de primeira. Então ficava no meio de Itamonte, Itandu, pertencia tudo ao avô do senhor? É mil alqueiros, deve dar muito terreno. Ah, vai para esse lado aqui para a serra. Tem nascente de água dentro do terreno? Tem nascente, tem nascente de água. Preservada, né? Preservada. Preservada para não faltar, né? Aqui o escritório do senhor? Aqui é a área que faz o sila. Está escuro lá dentro, ficando sem luz, né? Esse queijo que eles estão fazendo lá, é de maçã? Qual que é aquela maçã? É a maça que vai virar o queijo. Aqui vai virar o queijo. Qualquer queijo. Aí ela vai passar mais a quente. Aqui é a caldeira. Trabalha a lenha também. Aqui ele está na forma já pronta. Aqui é a caldeira. Aqui é a caldeira. Agora ela está passando lá. Ó. 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 Que engrava. Aqui o maneiro. Voltou a luz. Ali está fazendo o processo do queijo. Desmanchando. Está desmanchando a massa na mão. Para fazer o queijo. Para fazer o queijo. Parece. Parece pitocca. Parece pitocca. Não, não. O queijo. 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 Tudo bem. O queijo. Tudo uniformizado. Bem organizado mesmo. No máximo de esclare. O queijo. O queijo. A concedência. A absolvição... ... ... Ah... Aqui é o processo de como faz o queijo, aqui a massa de todos os queijos, ela está amassando a queijo, fazendo tipo uma massa, tipo um elástico, tudo com gelo, tudo bem preparado, o queijo de rato, o queijo de bote, olha lá, o queijo de bolinha, olha lá, trabalhando o queijo de bolinha, ele põe na saambulha, olha a farinha, olha a farinha, olha a farinha de bolinha, olha lá, o queijo de bolinha, olha lá, o queijo de bolinha, olha lá, olha lá, olha lá, Música